Olá, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia segue até domingo em mais de 500 municípios. Em Brasília, as exposições podem ser visitadas no Parque da Cidade. A repórter Carolina Monteiro mostra o trabalho de robótica desenvolvido por alunos do ensino médio e até um braço mecânico foi criado para auxiliar pessoas com deficiência. 900 peças de brinquedo de encaixe transformadas em um esqueleto externo do corpo humano. Foram dois meses de trabalho. E quem explica esse projeto para a gente é o professor Marcelo Molina. Bom, professor, o que é esse projeto? É levar robótica para dentro da escola? O projeto de levar robótica para dentro da escola é para aproximar as matérias de matemática e física para uma área mais concreta. e não ficar só na parte de abstração, na parte teórica. Então, os alunos têm condição de entender como funciona o mecanismo utilizando os conceitos da matemática e da física na sala de aula, na prática. Isso faz, inclusive, que eles tenham uma ideia para a área tecnológica do futuro. E de onde veio a inspiração para esse projeto? O exoesqueleto veio de um projeto norte-americano militar, que é uma armadura que o exército norte-americano desenvolveu para o super soldado. No nosso caso, a gente desenvolveu o exoesqueleto para a área de medicina. Então, é para o apoio a pacientes que têm problemas de mobilidade nos membros superiores. Então, ele tem um braço que controla a partir dos sensores de toque. Ele tem como controlar a altura desse braço. Para quem não tem o movimento do bíceps, ele abaixa e levanta o braço através de uma roldana. E a mão, que ele pode abrir e fechar. E como é que é a participação dos alunos na montagem? Os alunos começam o ano com um projeto. Eles desenvolvem a ideia do projeto no início do ano, nas primeiras aulas. E, a partir daí, eles vão desenvolvendo como eles vão montar isso. Então, todo o processo da aula, a base é dada pelo professor, a estrutura é dada pelo professor, mas a ideia e o desenvolvimento é completamente e exclusivamente do aluno. Então, vocês têm observado nesses anos que contribui, de fato, para a aprendizagem, levar a prática para a sala de aula e, especialmente, a robótica para a sala de aula? Com certeza. Eu acho que, trazendo a robótica para dentro da sala de aula, que seria uma vertente da educação tecnológica, faz com que o aluno seja incluído num processo de informatização, um processo em que o nosso país está crescendo, um processo em que nós precisamos crescer ainda mais. E os alunos estão desenvolvendo muito bem nessa área. Muito obrigada pela sua participação na TV NBR. E quem quiser saber mais, basta vir aqui na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ou procurar a página na internet robótica.jk.com. Carolina Monteiro, para a TV NBR. E você pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.